Assalto cercado pela polícia, onde é que o cara tá agora? É exclusivo da TV Arapuã, suspeito de assalto agora cercado pela polícia O cara subiu aí, é o Homem-Aranha, é isso mesmo, é o Homem-Aranha ao vivo Ao vivo quem tá comigo agora, quem é que tá comigo ao vivo agora? Betinho Nascimento, oi Betinho, onde é que é isso meu filho? Cê cai daí meu filho, não caia daí não rapaz Conversando com a gente aqui dizendo que não assaltou ninguém Ele tá dizendo aqui que na verdade 10 pessoas seguiram ele Foi o que isso aí meu filho? Foi, os caras estavam atrás de tu, como é que foi? É, mano, eu fico com essa minha cabeça Eu queria te matar É Como é que foi essa situação, tu é suspeito de assalto? Foi, quando eu ouvi a suspeita, eu pensei que ele tava na ponta do vídeo aqui me ligado Eles iam roubar e eu comei a janela e comei as cartas e saí todas Que é meu bom de ver, mas eu vou ouvir e papagasteia Tu quebrou a estrela e fugiu, tentando correr lá Mas o que é o problema? Ele vai escapar a minha vida Mas tu não roubou não? Não, roubei não Então olha, puxa meu documento aí Aí puxa meu documento aí Aí te chamou a polícia, foi tu que chamou, foi? Pode puxar meu documento, não nada Aí te chamou a polícia, foi? Foi Não roubou não? Ele tá aqui, conversando aqui, tá dizendo E por que tu não desce que a polícia tá aqui, rapaz? É melhor Eu tenho que ir lá fora pra descer Mas não consegue descer não Os bombeiros foram acionados aqui pra esse local Ele subiu ali fugindo Ele disse que fugiu aí de média 10 homens que estavam querendo matar ele E aí o que é que acontece? A polícia também tá afiacionada O primeiro batalhão já está aqui no local Muita gente parou pra ver O pessoal aqui no pavilhão do Chá Pararam aqui pra ver essa movimentação O pessoal aqui tentando dar um suporte Meu amigo Já viu algo assim ou não? Eu não, eu não vi nada E o que é que o pessoal tá dizendo aqui? Que ele tava assaltando ou que o pessoal queria matar ele? Tava querendo assaltar Ele tava querendo assaltar? Foi aí na pousada Na pousada Foi aí Aí o pessoal correu atrás dele e ele tá sangrando ali, né? Ah, eu não sei não, né? Não sei se sabe ele lá, né? Não, mas pra saber só Aí ele correu, subiu, subiu em cima Aí quando eu cheguei aqui Já tava lá em cima já A casa da mulher Eita, aí é complicado Mô, mano Ele tá no telefone aqui Ele tá no telefone ligando pros bombeiros aqui Vai aguardar a chegada aqui dos bombeiros Ele tá em cima de um prédio histórico Aqui na General Osório neste momento Polícia militar tá aqui no local Tentar conversar aqui com o sargento Tá tendo contato aqui com os bombeiros Comandante O que é que a gente pode dizer dessa ocorrência? Ela é inusitada, né? Mas ele disse ali que o pessoal tava correndo atrás dele Ameaçando ele Mas eu ouvi aqueles moradores que ele tentou roubar uma pousada Existem essas duas versões Agora, a que a gente tomou conhecimento Chegou no momento e se deparou Eram outros dependentes químicos Eles ficam se drogando a madrugada todinha aqui no centro E eles se estrearam Aí, numa tumba, numa faixa de uns sete a oito Quiseram lixá-lo Aí ele se abrigou aí em cima E os caras não conseguiam pegar ele aí, né? Justamente, ele tomou essa atitude aí De se abrigar aí em cima do telhado Qual o procedimento agora, comandante? A gente tá esperando a equipe do bombeiro Pra auxiliar ele a descer Porque ele tá aparentando insultos, psicólogos Aí pode ser que ele se acidente aí nessa descida É, ele até disse Estou prestando de um acordo pra poder descer Ele disse que depois que vocês chegaram Ele se sentiu seguro de descer Justamente A gente tá nessa expectativa dessa equipe Chegar pra ajudá-lo a descer Ele tá com ferimentos ali, comandante Na região da perna Aqui na região do ombro também Isso pode ter sido no momento da fuga Com certeza Porque existia de sete a oito elementos agredindo ele Ainda foi agredido? Foi, foi Segundo ele Ok, obrigado, Sargento Araújo Conversando aqui com a gente Primeiro batalhão Tá aqui aguardando a chegada dos bombeiros E outras guarnições também Dando suporte aqui no local Neste ponto Onde ele conseguiu subir Não sei como Porque é muito alto aqui Tem média aí Um, dois, três, quatro Cinco metros ali De altura Um pouco mais até De cinco metros Essa estrutura histórica aqui Meu amigo, vocês ligaram pra polícia E pros bombeiros, né? Ligueuamos já Já pra pra gente se possível Sem filmar meu rosto Não é meu rosto Submilitar Ele Cheguei lá o senhor Quem que eu faço parte daquilo Com o militar, né? Aí tu foi sentindo lá em cima Aí eu vi só um barulho Pá, pá, batendo Batendo E eu, caralho, que porra é essa, velho? Aí eu olhava e nada Aí tem hora que eu entrei Pra parte de cima lá Quando eu vi só ele correndo Em cima daquele Correndo nas telhas? Nas telhas Quando eu chego aqui, ele tá ali Aí eu vou ele Para, 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 para Ele jogou em mim as telhas Você jogou o telha aqui? Tá até na rua aqui, ó É, tentei segurar ele lá em cima Aí a viagem Eu passei e pedi apoio Então aguardei Não pra tirar ele daí de cima aí Ele teria tentado roubar de fato Ou ele O pessoal correu atrás dele? Não, ele tá Ele tava aqui atrás Desse prédio Aqui atrás aqui Atrás dos prédios? É desse prédio Por dentro do prédio Tá tentando arrombar isso aqui Porque eu tava ali em cima Tava vendo tudinho Só não tava vendo ele Tava vendo as horas todinho Correr daqui de cima pra cá Pra cá, pra cá Ok, meu amigo Muito obrigado aqui Por as informações Já acionou a polícia aqui É companheiro nosso aqui Da segurança também Conversando aqui com a gente E agora os bombeiros Vêm pra cá Pra tentar tirar ele aqui de cima Pra tirar, né? O trabalho do bombeiro é esse mesmo Pra tirar ele daqui de cima O pessoal aqui tá revoltado Uma movimentação grande aqui As pessoas aqui no local Uma correria muito grande Foi hoje de manhã aqui E as informações É de que este homem Estava fugindo aqui De pelo menos sete outros homens Que estão em situação de rua Aqui nessa região central De João Pessoa Aí que ele foi As informações Que a gente recebeu aqui agora Da polícia É de que tem duas versões De que ele estava tentando De fato roubar aqui uma pousada Acabou correndo Depois que foi visualizado Depois que foi flagrado Correu pelo telhado Chegou aqui em frente Ele está aqui pendurado Ele está falando aqui Conversando ainda Tu é de Cuité? Tu é de Cuité? Picoí? Picoí? Barra de Picoí? Barra de Santa Rosa Está dizendo aqui de onde é Está de fato A situação bem delicada Que a gente observa aqui Neste local A gente está na General Osório Aqui na região central de João Pessoa Em frente A... Esqueci o nome desse negócio aqui Pavilhão do Chá Em nome de Jesus Minha mente na sexta-feira Está travando Pavilhão da maconha Como é que é? Pavilhão da maconha Pavilhão da maconha Misericórdia E essa situação aqui Como é que foi? Essa situação aí Safada aí É um tiro na perna dele Desce Um tiro na perna dele Desce Não pode? Que revolta é essa? Ai menino Manda para lá na tua casa? Minha casa não Misericórdia Está revoltado Flamenguista está revoltado Devagar Sem muito estresse Aqui Essa é a revolta Dos moradores aqui também De quem está passando Aqui na região Do pavilhão do Chato Na região central De João Pessoa Olha ele dizendo ali Que ele se salvou É isso aí Vou voltar contigo Bruno E segue acompanhando aqui Esse drama Do rapaz Que subiu No telhado aqui Praticamente das casas Está ferido ali Está sentado Até fazendo um pouso De boa Aguardando Vamos aguardar agora Os bombeiros chegarem aqui Para realizar os procedimentos Eu volto contigo Vai, vai, vai Betinho Obrigado pela tua participação Agora ao vivo comigo E trazendo essa informação Obviamente que esse rapaz Não está normal Esse rapaz Não está normal Aí meu irmão Como bem disse O policial militar Há uma hipótese Há uma suspeita Que alguém que deve ser Ter se drogado Aí na região Estou afirmando isso Estou levantando Essa possibilidade Tendo em vista O cenário Que a gente tem Observado Tendo em vista A fala do policial O que a gente espera É que a gente tosse Meu irmão Tenta descer daí Ele deve Do jeito que ele subiu Ele deve conseguir descer Por trás Para algum local Sem se machucar Também a gente não vai defender Dar um tiro Para ele cair daí Também não é isso Chega um momento Que a gente percebe Ali que esses caras Eles ficam fora do normal E aí Isso daqui Não tem consciência O cara está normal E está desse jeito E olha a tranquilidade dele Ele está ali Tranquilo Como se nada O cara desse está normal Não está Não está normal Vem na hora Ele pular Dali a qualquer momento Morrer Vem na hora O camarada pular E a polícia Fazendo o seu trabalho Tem gente que queria Eu tenho certeza Que alguém que está em casa Agora Subia aí Derrubava ele Pulava Não Não é isso Ninguém vai torcer Para que isso aconteça A gente torce Para que ele consiga Descer daí Se furtou Se roubou Se fez alguma coisa Que seja preso Que pague pelo crime O cara passar por isso Está triste Acaba que está nessa situação Aí meu irmão É uma situação Aí de fim de carreira Fim de carreira São 7 e 16 Está passando rápido Não está Hoje está sexta-feira Assim meio que Sexta para lá